Depois da última data FIFA do ano e de um final de semana extremamente movimentado, essa terça-feira traz para a gente de volta a Liga dos Campeões com a sua quinta rodada e bastante decisiva. Algumas equipes já podem conseguir a sua vaga para as oitavas de final nessa terça e outras equipes ou vão dar adeus à competição ou só vão ter a possibilidade de se classificar para a Europa League. Ao longo dessa semana teremos mais competições da UEFA e mais Liga dos Campeões. O principal destaque nessa terça, temos vários favoritos que podem se complicar e o principal destaque fica para os grupos E, F e H, onde a disputa pelas vagas está bem acirrada. O grupo do City com o Leipzig já está resolvido, né? O máximo que eles vão disputar ali é a primeira e a segunda colocação. Mas apesar desses grandes jogos da Liga dos Campeões, que geralmente sugam a nossa atenção, né? Tem um entretenimento muito grande envolvido, a gente não pode deixar passar despercebido. Vasco da Gama e Corinthians, jogo isolado, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo muito decisivo para as duas equipes. O Vasco vem de um empate fora de casa em Curitiba contra o Atlético Paranaense e tem 42 pontos. O Corinthians vem de um cacete sofrido para o Bahia por 5x1, situação muito difícil, que era um adversário direto. E o Corinthians com 44 pontos se vê extremamente ameaçado. Existem vários cenários nesse jogo. O Corinthians pode sair desse jogo já livre do rebaixamento, com uma pontuação mágica de 47 pontos, mas também pode sair desse jogo atrás do Vasco. E dependendo do resultado do jogo do Cruzeiro, estou gravando esse vídeo na segunda-feira de manhã, talvez até perder mais do que uma posição, perder duas posições. E aí a situação do Corinthians pode ficar ainda mais complicada. Os últimos jogos do Corinthians, para quem ainda não viu, o Internacional em casa e o Curitiba fora. O Curitiba já rebaixado. O Inter, depois da vitória contra o Bragantino, praticamente também já conseguiu escapar. Porém, ainda não chegou naquela pontuação mágica e tem todo um embrólio histórico entre Corinthians e Internacional. Não acho que o Inter vai facilitar a vida do Corinthians. O Corinthians consegue se safar com três empates? Acredito que sim, mas o Vasco não pode empatar. A situação do Vasco é bem mais complexa por aqui. Meu nome é Teo Borges e espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 28 de novembro. Vamos começar pela Liga dos Campeões em dois jogos isolados às 2h45. Falaremos primeiro de Lazio e Celtic. Primeiro vamos conferir a situação do grupo dessas duas equipes e entender o contexto desse jogo. A cotação da Lazio é de 1h53, esse jogo é na Itália, na casa da Lazio, e o Celtic começa com uma cotação de 6. Esse é o grupo E, o Atlético de Madrid lidera com 8 pontos, a Lazio tem 7 pontos e o Celtic tem 1. A gente pode olhar para esse jogo e pensar, bom, o Celtic já está eliminado, mas não é bem assim, né? O Celtic ainda pode fazer 7 pontos, ainda pode conseguir 2 vitórias. Então, ao menos, ao menos, o Celtic poderia chegar numa situação de Europa League. Como o confronto direto com a Lazio e o critério de desempate tem a ver com o confronto direto, o primeiro jogo entre eles, se eu não me engano, foi 2x1 para a Lazio de virada. Era um jogo que o Celtic até controlava bem e a Lazio conseguiu uma virada no finalzinho. Isso significa que, ao devolver uma vitória simples, fora de casa, o Celtic já empata em alguns critérios. Talvez não em todos. Mas se o Celtic conseguir vencer por mais do que um gol de diferença, dependendo dos últimos dois resultados do Finals, o Celtic ainda teria até chance de se classificar para as oitavas. Por isso, eu acredito que o mercado por aqui está pesando muito o fator da Lazio jogar em casa e muito também o fator do Celtic não ter conquistado tantos pontos. Porém, quem assistiu o primeiro jogo viu que o Celtic conseguiu controlar, em boa parte do jogo, o time da Lazio. É que o Celtic não tem tanta experiência nesses últimos anos. O Celtic tem jogado com pouca... chegando um pouco longe nessas competições. O Rangers foi finalista da Europa League recentemente contra a equipe do Frankfurt, da Alemanha. Mas o Celtic, diferente do que faz na Escócia, não tem uma... não tem demonstrado tanta experiência em principalmente se manter na frente, proteger vantagem. Porém, não é um time bobo. O time do Celtic é um time muito traiçoeiro. E como a Lazio entra precisando da vitória, já que se o final de vence, a Lazio pode cair para a terceira colocação. Eu acho que a Lazio vem para tentar, talvez, em alguns momentos, propor o jogo e pode ceder espaço para os contra-ataques velozes da equipe do Celtic. Então eu estou vendo aqui uma possibilidade de um favorito se complicar, tá? Se você é um trader, acha que é um jogo difícil para trabalhar correção de preço? Porque para a gente trabalhar contra o não favorito, a gente precisa de um Celtic ignorando o jogo e não é isso que me parece. O Celtic ainda tem chance e ele vai se agarrar nessa chance para tentar buscar alguma classificação, nem que seja para a Europa League. Então eu não estou vendo a Lazio controlar a partida ao ponto de a gente conseguir trabalhar a lei ao Celtic, tá? O que pode acontecer, e é um cenário até bem cabível, é a correção do preço da Lazio. Ou seja, a Lazio não cumprir o que o mercado está esperando. Com isso, a gente pode ter, se você tem metodologia, um trabalho contra o favorito. Trabalhar contra o favorito exige método. Não inventa de trabalhar puxadinho de método. Ah, hoje eu quero trabalhar contra o favorito, nunca fiz, mas, pô, acho que pode ser legal, posso pegar alguns tiques ali e sair. Não te aconselho, sem que você desenvolva uma metodologia para isso. Não porque você não possa trabalhar bem tecnicamente falando. Você pode. A parte técnica é bem simples. Trabalhar contra o favorito é comprar uma posição em lei, depois fechar ela em back. Isso é bem tranquilo de acontecer. Porém, emocionalmente, você não vai estar tão preparado, não vai estar tão acostumado a lidar com isso. Então, pode te levar a cometer algumas besteiras no futuro. Primeiro você desenvolve, depois você aplica. Então, muita cautela se você não tem metodologia para isso. Se você não entendeu muito do que eu falei, lembre-se sempre que o meu curso está disponível para você fazer de graça. Ele sempre foi de graça, mas eu sempre gosto de bater nessa tecla. Tem gente que não valoriza tanto materiais gratuitos. Mas eu posso garantir para você que esse é um material de alta qualidade, desenvolvido por alguém extremamente perfeccionista. Então, eu deixo aqui embaixo o link para você fazer esse curso. Você pode também escanear ele ali no cantinho. O William deixa para a gente. E não esquece, esse curso envolve a maior exchange do mundo, a Betfair. Tem um bônus de R$200 aqui para você utilizar no teu primeiro depósito. Para você entender como funciona esse bônus, você faz o meu curso. Porque lá na parte iniciante eu te explico como você vai fazer para ganhá-lo. Se você é um panter por aqui, já disse antes que eu não acho legal você se posicionar pré-jogo. Porque a Lase pode tomar algum susto. Para trabalhar a favor da Lase por aqui, eu só entraria no live se a Lase estiver amassando o Celtic. E apesar de não acreditar, eu não posso ignorar o fato de que isso pode acontecer. É um cenário, né? Você poderia trabalhar talvez uma vitória seca ou até um empate anula. E eu não gosto. Eu gosto de pensar talvez em esperar um segundo tempo, onde o Celtic esteja muito exposto para pensar na Lase com uma cotação um pouco mais alta. E se o Celtic estiver na frente, talvez eu nem te indique aqui pensar numa dupla chance. A gente já teve, principalmente nessa Liga dos Campeões, se eu não me engano foi contra o Atlético de Madrid. A Lase tendo que buscar um gol de goleiro no final para conseguir buscar o resultado dentro de casa. É óbvio, é a mesma Lase que virou para cima do Celtic na Escócia. Mas acho a Lase ainda um pouco frágil defensivamente. Se fosse para te indicar alguma coisa nesse jogo, eu gosto de mercado de gols. Existe a necessidade da vitória da Lase e existe a necessidade extrema de uma vitória do Celtic. Um empate ou uma derrota do Celtic por aqui, eles estão eliminados. Porque eles vão no máximo a dois pontos. Depois, se vencer a última rodada, vão no máximo a cinco. Não vão conseguir ultrapassar ninguém porque o Final já tem seis nesse momento. Então eu gosto muito de pensar numa situação de ambas marcam sim. O mercado não acredita tanto. Gosto de pensar no over 1,5 gols com uma cotação bem diferente dessa aqui, próximo de dois. E gosto também de pensar no cenário de over 2,5 gols. Também gostaria de uma cotação um pouco mais alta por aqui. Cuidado, tá? Para mim, a Lase é um favorito que pode se complicar. Também às 2h45, o Shakhtar Donetsk recebe o Antuérpia. Esse jogo muito provavelmente é num estádio mais neutro, né? Por conta das situações que vive a Ucrânia. Mas o Shakhtar precisa muito dessa vitória. E o Shakhtar segue vivo na competição, principalmente por conta da vitória contra o Barcelona. E não foi uma vitória por acaso. O Shakhtar já havia jogado bem contra o Barcelona no Estádio Olímpico, lá na Espanha. E voltou a jogar bem e venceu o Barcelona. O Barcelona não viu a cor da bola no segundo jogo. O Shakhtar não é um time bobo. E esse mesmo Shakhtar já venceu a equipe do Antuérpia fora de casa por 3x2. Mas perceba que não foi um jogo fácil. E a gente precisa levar muito isso em consideração. O mercado está com o pé atrás. Porque se a gente olha a situação do grupo, o Antuérpia não tem mais chance nenhuma, praticamente. O Antuérpia tem zero pontos. O máximo que o Antuérpia poderia fazer seria tentar, num confronto direto, uma vaga na Europa League. Então o mercado poderia estar um pouco mais confiante no Shakhtar. Por que ele não está tão confiante no Shakhtar? Primeiro porque o Shakhtar tomou gol de praticamente todo mundo. Segundo, porque o Shakhtar, contra o próprio Antuérpia no jogo de ida, teve dificuldade para vencer. Então não me parece ser um jogo tão fácil. Porém, o Shakhtar do Onesk não tem nenhum tipo de escolha, a não ser vencer o jogo, se quisesse classificar. Lembrando que o último confronto do Shakhtar é o Porto fora de casa. Então, independente do resultado do jogo entre Barcelona e Porto, o Shakhtar precisa vencer esse jogo contra o Antuérpia. Se for um empate entre Barcelona e Porto, melhor ainda para a equipe do Shakhtar. Então, primeiro fazer a sua parte e depois pensar no adversário. Se você é um trader por aqui, muita cautela. Não venha somente com a situação do grupo debaixo do braço. Não venha somente com a expectativa de que o Shakhtar precisa muito e o Antuérpia está cagando para o jogo. Não é assim que funciona. Toda vitória na Liga dos Campeões conta. Toda vitória. Além disso, o Antuérpia ainda tem a chance de buscar uma vaga na Europa League. E não é tão difícil assim. Porque a derrota contra o Shakhtar no jogo de ida foi por apenas um gol de diferença. E esses critérios de gols marcados no confronto direto fazem diferença na hora do desempate. Então, se o Antuérpia, por exemplo, vence por dois gols de diferença, se ele conseguir uma vitória contra o Barcelona no último jogo e o Donetsk perder para o Porto, lá no Dragão, ele pode entrar para uma Europa League. E isso significa muito. Então, não venha somente pensando no Shakhtar. Espero o jogo começar. De novo, vou dar esse recado para você que é um Panther e para você que é um Trader. Não se posicione para o jogo. Acho, na minha opinião, que é um jogo para você conferir primeiro o comportamento do Antuérpia ao vivo. Porque é primeiro olhando o comportamento do Antuérpia que a gente vai entender como o Shakhtar vai gerir esse jogo. Se a necessidade de vitória é dos dois, eu preciso entender como que o Antuérpia vai sair para o jogo. Se vai ser se expondo ou se vai ser um jogo um pouco mais contido. Se for um pouco mais contido, talvez por jogar como mandante, o Shakhtar possa ter um pouco mais de volume. Se for um pouco mais agressivo do Antuérpia, o Shakhtar vai ter que jogar no contra-ataque. E o Shakhtar sabe jogar no contra-ataque. Para quem viu o jogo Shakhtar e Barcelona, tanto no estágio olímpico quanto quando o Shakhtar fez o jogo como mandante. O Shakhtar fez o primeiro gol no último jogo como mandante. Recuou, chamou o Barcelona para cima e teve chance e gol anulado nos contra-ataques. Então, é um jogo de xadrez. Se você é um Trader, então, muita cautela. Espera o comportamento do Antuérpia. Identifica se ele vem para a agressividade. E aí você ignora o match odds, o mercado de resultado. Porque aí a gente vai ter um jogo um pouco mais laicar, como a gente fala, de trocação. E aí não é um bom jogo para trabalhar resultado. E sim, mercado de gols. Ou se a gente vai ter um Antuérpia mais contido, jogando por uma bola. E aí talvez o Shakhtar tenha momentos de superioridade para você trabalhar contra a pior equipe em campo. Se você é um Panther, dá para pensar nesse empate anulado do Shakhtar? Existe até fundamento para isso. Até gosto. Porque gostaria muito de ver o Shakhtar brigando por uma vaga nas oitavas, na última rodada. Mas eu não posso ignorar que o Antuérpia não está morto. Então, para mim, é um jogo também com uma tendência maior para gols. Se a gente pega os últimos jogos do Shakhtar, principalmente na Liga dos Campeões, ele marcou contra o Porto, sofreu três gols. Marcou contra o Barcelona e poderia ter feito mais. O Antuérpia perdeu para o Porto por 2x0. O Antuérpia tomou uma goleada do Barcelona e perdeu para o Porto por 2x0. Então, é um jogo onde a gente tem expectativa de gols. Eu gosto de pensar no cenário do over 2,5 também. Aqui a gente já tem a cotação até um pouco mais alta. Então, talvez o over 1,5 por volta dos 40 do primeiro tempo esteja boa. Eu gosto de pensar nos dois cenários, de dois e de três gols. E devido à necessidade extrema das duas equipes e da característica do Shakhtar Donetsk, jogar bem no contra-ataque, mas de chamar o adversário para cima, eu não duvido do ambas marco. Porque ao chamar o adversário, você corre o risco de sofrer. E o Antuérpia é bom na bola aérea. Então, assim como na Lazio, não duvido que a gente também tenha as duas equipes marcando por aqui. Dá para dizer que o Shakhtar também é um favorito que pode se complicar? Acredito que sim, porque o mercado está levando muito em consideração. Porque a maioria das pessoas acaba levando muito em consideração a situação de grupo, mas ignorando que o confronto direto, o Antuérpia ainda tem uma chance. Então, não tem nada a ganho aqui, a não ser que o Shakhtar resolva esse problema defensivo. Para mim, é um jogo mais pautado para o mercado de gols. Se, no ao vivo, a gente encontrar um cenário diferente, um Shakhtar dominante, agressivo, dono do jogo, a gente muda, não tem problema. Ao longo do jogo, a gente altera essa percepção e tenta buscar alguma coisa de valor a favor do Shakhtar. Às 5 horas, pelo grupo F, o PSG enfrenta o Newcastle. E esse é um jogo muito encardido, não só pela situação do grupo, mas porque no primeiro jogo, o PSG tomou um cacete na Inglaterra por 4x1. Não viu a cor da bola, né? Primeiro tempo, então, nem se fala. O Newcastle, depois, teve problemas contra o Dortmund. Até conseguiu empatar com o Milan no jogo 0x0, mas teve problemas contra o Dortmund. Perdeu em casa, num jogo que até fez um bom segundo tempo, e perdeu na Alemanha. E a situação do Newcastle agora, que parecia muito bem encaminhada, já é muito complicada. Porque se perde para o PSG, já não alcança mais a equipe francesa. E aí o PSG praticamente garante a sua classificação. Dependendo do resultado de Dortmund e Milan, que também jogam nessa terça, o Newcastle pode terminar a rodada sem chance de se classificar para as oitavas de final. O PSG pode chegar a 9 e o Borussia pode chegar a 10. E o Newcastle se vence o sexto jogo, chegando ao máximo a 7 pontos. E aí a briga seria apenas pela Europa League. Muito para esse clube que está começando a explorar ainda, nesses últimos tempos, as competições da UEFA, mas, depois de um início tão arrasador contra o PSG, acho que a gente esperava um pouco mais. Então, tem chance de demonstrar um pouco mais se ainda vai disputar na oitava de final contra o próprio PSG. Já sabe o caminho. Já venceu o primeiro jogo. Porém, agora é na casa dos caras, sem tanto apoio da torcida, e vai ter que jogar em cima de um PSG que também precisa muito da vitória e que talvez tenha evoluído muito de lá para cá. O técnico Luiz Henrique estava no início do seu trabalho. Talvez agora esteja um pouco mais consolidado. Problemas para o PSG. O problema do PSG seria perder para o Newcastle, porque voltaria a ficar atrás na tabela de classificação e teria que buscar uma classificação depois, no último jogo, lá na Alemanha, contra a equipe do Borussia Dortmund. E aí seria provavelmente também um confronto direto. Então, o Newcastle precisa da vitória e o PSG não pode perder esse jogo. O PSG pode até empatar. Dependendo do resultado do Dortmund, pode até empatar. Agora, perder seria um resultado muito, muito complicado. Se você é um trader por aqui, essa cotação de 1,62, não dá para dizer que é uma cotação injusta. O PSG já melhorou, já evoluiu um pouco. Mas o Newcastle não é um adversário de Ligue 1. O Newcastle é um time um pouco mais encardido. E para mim, essa cotação do PSG vai exigir do PSG uma produção ofensiva muito grande. Só que, talvez esse jogo esteja um pouco mais a caráter para a equipe do PSG, porque a necessidade é toda do Newcastle. Como eu falei, o empate não é ruim para o PSG. Não é tão bom, mas também não é ruim. Mas é péssimo para o Newcastle. Já que os papéis, então, se inverteram, já que agora o PSG provavelmente está em uma situação um pouco mais confortável, ao vir para cima, o Newcastle vai oferecer para o PSG os contra-ataques. E o PSG sabe fazer isso como ninguém. Contra o Milan também tinha essa situação. O PSG saiu na frente, mas acabou cedendo a virada para o Milan. Foi um vacilo. Contra o Newcastle pode fazer diferente. Pode aproveitar os contra-ataques e tentar manter uma vantagem construída. Por que eu estou criando esse cenário de uma necessidade do Newcastle? Porque tudo passa por como o jogo vai se desenhar para a gente poder agir. Se eu perguntar para você, faz diferença em qual vai ser o comportamento do Newcastle desde que o PSG abre o placar? Se você é um trader, faz. Por que, Theo? Não seria só entrar a favor do PSG e ganhar dinheiro, já que ele vai marcar um gol? Estou dando uma suposição aqui. Não. Porque, presta atenção, se o Newcastle começa agressivo, se expondo, com linhas altas, e o PSG faz um gol no contra-ataque, do nada, dificilmente você vai pegar esse gol. Porque o risco de tomar um gol do Newcastle era eminente. Agora, se o PSG começa controlando o jogo, se impondo, não permitindo o contra-ataque, e marca um gol, é muito provável que você esteja dentro do mercado. Essa é a diferença. É por isso que a gente traça cenários. Entende quais são os objetivos da equipe, como que ela pode jogar, onde ela tem mais força, onde ela tem mais fragilidade. Esse é o objetivo. A gente não fica jogando conversa fora aqui. A gente está tentando encaixar um cenário para trabalhar. E, obviamente, tentando diminuir muito os sustos que a gente toma. Porque se, quando acontecer, a gente já estiver minimamente preparado, a gente vai saber como agir. E no trade, nas apostas, a gente tem que saber a não agir e agir. Ou a não fazer nada e a fazer alguma coisa. Se eu venho imaginando que o Newcastle vai jogar de maneira agressiva, e o PSG vai jogar no contra-ataque, eu já sei que talvez seja melhor eu não me posicionar a favor do PSG, com uma cotação de 1,60, porque, na janela de agressividade do Newcastle, talvez o mercado se assuste e essa cotação do PSG corrija, suba, probabilidade de vitória diminua, a cotação sobe. E eu poderia, ao ficar de fora do mercado, evitar esse prejuízo. Se, após esse momento de pressão, o Newcastle reduzir o ritmo, começar a recuar, aí talvez seja um momento bom para eu me posicionar. Perceba que eu escolhi ficar de fora, depois eu escolhi me posicionar. E eu sabia como agir nas duas situações. É para isso que a gente faz o nosso planejamento juntos. E é para isso que a gente dialoga. A gente não fica só olhando o número, só a estatística, só o jogador. A gente entende o contexto do jogo, a importância, como uma equipe pode se comportar e, principalmente, como você pode se comportar. Porque numa Liga dos Campeões, tem muito entretenimento. E o entretenimento pode fazer, pode mexer com a nossa cabeça, influenciando a gente a fazer entradas que a gente, na maioria das vezes, não ia fazer só pelo gosto de uma competição grande, só pelo estímulo de uma competição importante, de um jogo grande, com duas equipes grandes. Mas, às vezes, não é por aí. Nosso trabalho é muito mais coerência, tranquilidade, oportunidade, do que entusiasmo e entretenimento. Tá bom? Então, se o cenário de agressividade no Newcastle se confirmar, talvez a melhor oportunidade aqui seja ficar de fora. E trabalhar contra o PSG, o favorito, não sei se vai ser uma boa opção. Cuidado com os contra-ataques. Se você é um panter por aqui, eu ficaria de fora, pelo menos pelos primeiros minutos. E identificaria também o comportamento do Newcastle. Newcastle agressivo, fora do mercado. Newcastle um pouco mais brando, que eu acho difícil. Talvez trabalhar alguma coisa a favor do PSG. De novo, temos um favorito que talvez não tenha o controle do jogo, assim como a Lásio e o Shakhtar. Por isso que no início eu falei que são favoritos que podem se complicar. Se o favorito não vem para ter o controle do jogo, talvez trabalhar a favor dele ou só olhar para ele seja um pouco problemático. Por isso que eu gosto de pensar no mercado de gols. Nesse jogo, eu vou olhar para o OV no e-mail somente e não vou me posicionar no início. Ah, Theo, mas saiu um gol com 10 minutos. Paciência. Eu não vou me posicionar no início. Eu vou olhar para o OV no e-mail tanto no 0x0 quanto no 1x0. Vou olhar para o mesmo mercado e vou querer cotação próxima de 2 para me posicionar. No 0x0, eu quero essa cotação alta e duas equipes se atacando. Vai acontecer no segundo tempo, se acontecer. E no 1x0, o gol pode sair com um minuto de jogo, mas eu só vou me posicionar a favor do OV no e-mail lá no final quando essa odd voltar a subir e se a equipe que estiver na frente decidir contra-atacar. E aí o melhor cenário seria o PSG que está na frente do placar. Tá bom? Cuidado! Às 17 horas pelo grupo G, nós temos praticamente um grupo já resolvido em relação à classificação. Estrela Vermelha e Onguibóis não irão se classificar para as oitavas. Então, o máximo que eles conseguem é o confronto ali direto em busca da Europa League. City e Leipzig, praticamente, também a gente já tem uma situação definida. O City tem 3 pontos a mais e joga em casa para decidir esse confronto com o Leipzig. Em caso de empate, como o City venceu na Alemanha por 3x1, em caso de empate o City se classifica, já que nos critérios de confronto direto, mesmo que na última rodada o City perca o seu jogo, se eu não me engano, o City faz um jogo contra o Estrela Vermelha lá na casa do Estrela Vermelha, mesmo que o City perca o seu jogo, o Leipzig poderia igualar, mas no confronto direto o City fica na liderança. Então nós temos um Leipzig que precisa da vitória, caso queira brigar pela primeira posição, mas sabe que o City é muito mais adversário, sabe que o atual campeão na frente da sua torcida não deve facilitar as coisas, então se o Leipzig partir para cima é provável que o City tenha espaço aqui para poder jogar no contra-ataque. E é até difícil imaginar um Leipzig tentando propor o jogo porque o City não costuma deixar os adversários fazer isso. Independente se o City pode empatar, se o City até se classifica em primeiro podendo perder, dependendo da situação de gols sofridos, já que o City ganhou por dois gols de diferença, se ele perder por um gol de diferença talvez ele até termine na liderança no final, mas eu não consigo ver pelo estilo do Guardiola um time desleixado, um time que está deixando esse jogo de lado, pelo contrário. Eu acho que é um confronto entre City e Leipzig que já vem acontecendo quase todos os anos, é uma coisa recorrente e na maioria das vezes mesmo já classificado em alguns cenários, o City leva muito a sério e a gente geralmente tem confrontos para gols. Para quem não se lembra, a última vez que o Leipzig visitou o City na Inglaterra, o City venceu por 7x0 com 5 gols do Haaland, então me parece ser um confronto bem interessante. Confrontos na Inglaterra 6x3 e 7x0, confrontos no geral 6x3, 2x1, 1x1, 7x0 e 3x1. Então temos uma incidência muito grande de ambas marcam, uma incidência muito grande de over 2,5, o ambas marcam o mercado não acredita tanto, ele acredita mais no 2,5, imaginando que o City possa golear esse jogo do que no ambas marcam. Eu já acho que o City essa temporada ainda não está num cenário perfeito, ele ainda deixa alguns espaços para o adversário e eu não duvido que o Leipzig possa fazer o seu golzinho, mas eu gosto muito desse mercado do over 2,5, porque as duas equipes já estão classificadas, só resta saber se vai ser em primeiro ou em segundo, então não existe pressão, né? Se classificar em segundo num grupo que tem o City não é demérito nenhum para o Leipzig, então o Leipzig vai de peito aberto. Se vencer, ótimo, se perder também, ótimo. Acho que é um jogo que a gente pode ter aqui uma, vamos dizer assim, uma trocação franca, um jogo sem peso de se expor e se você não tem esse peso de ter que se preocupar com a retaguarda, você pode ir para cima, pode ser um jogo bem aberto. Tomara que não seja um jogo ruim, né? Porque cria muita expectativa e a gente pode se decepcionar, mas tomara que não seja um jogo ruim. Se você é um trader por aqui, você tem duas opções. Você pode imaginar um City controlando o jogo, porque o Guardiola gosta muito de aplicar esse estilo independente, se a necessidade é do adversário ou não. E se o City conseguir neutralizar o Leipzig, trabalhar a favor do City nos momentos de superioridade. Back favorito no primeiro tempo, né? Lembrando, se você não sabe o que é isso, é só fazer o meu curso. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário seria o City não conseguindo neutralizar esse jogo e o Leipzig conseguindo buscar os contra-ataques. E aí, não é um jogo para resultados. Não é um jogo para resultado final, para o Matt Watts. É um jogo mais para o mercado de gols. Se você é um panter por aqui, não vejo valor nessa vitória do City ao em 33, porque o City não precisa vencer. Ele pode até perder por um gol de diferença que, dependendo da última rodada, se os dois vencerem, o City se classifica em primeiro. Então, sinceramente, não é uma cotação que eu gosto. Se for para trabalhar a favor do City por aqui, esperaria talvez o segundo tempo, uma cotação mais alta. Ou torceria para o Leipzig abrir o placar para pensar em uma dupla chance. Fora isso, eu ficaria de fora. Não vou te indicar mercado de handicap asiático, porque o Leipzig também pode marcar gol por aqui. Gosto de pensar nesse 2,5. Gosto de pensar nesse 2,5. Principalmente numa cotação mais alta, 2,20. Até mais alta do que isso. E mesmo o mercado não acreditando tanto, eu não duvido que a gente possa ter ambas marcas. No último jogo, a gente teve. O Leipzig conseguiu marcar gol aqui no City. E tem atacantes capazes de fazer isso nos últimos cinco jogos? O Leipzig só não marcou naquela goleada que tomou 7x0. Mas é um jogo à parte. Toma muito cuidado para você que está em posições do match odds, com stake maior. Na Champions, a gente consegue utilizar uma stake maior. Porque como não existe pressão e a classificação já é realidade para as duas equipes, talvez a defesa possa falhar um pouco mais. É bom tomar um pouco de cuidado. Tomar um gol ali do nada, com falha, defensivo, individual. Isso é perigoso. Cuidado. Para a gente finalizar a Champions, voltando lá para o grupo do Shakhtar Donetsk, nós temos a situação do Barcelona com o Porto. Perceba que a paridade é bem grande entre as duas equipes. Primeiro, o saldo de gols. O Barcelona fez 8, tomou 2. O Porto fez 9, tomou 3. As duas equipes têm o mesmo número de vitórias e de derrotas. É a mesma, obviamente, pontuação. 1,50 é a cotação do Barcelona e 6,50 é a do Porto. A gente tem que olhar esse jogo pelos dois lados. Qual é o momento que chega o Barcelona? A gente olha com muito mais afinco o campeonato espanhol do que o campeonato português. Apesar de eu gostar bastante do campeonato português, a gente acompanha menos. A gente acompanha mais os jogos do Porto, do Benfica, do Sport, do Braga, e nem tanto os outros jogos de meio de tabela do campeonato português. Já no espanhol, a gente acompanha um pouco mais. E a gente tem visto muitas críticas no Barcelona do Xavi nos últimos jogos. O Barcelona perdeu para o Shakhtar Donetsk fora de casa na Champions. Não jogou bem. O Shakhtar poderia ter feito bem mais do que 1x0. O Barcelona perdeu o El Clássico para o Real Madrid jogando no Olímpico. Era mandante. Mas com todo respeito, talvez esse jogo o Barcelona tenha feito uma boa partida e o Real Madrid tenha feito talvez o que de vez em quando acontece com o Real, que parece que a camisa ganha sozinha. O Barcelona mereceu muito mais, na minha opinião. E logo depois desse jogo do Real Madrid teve uma vitória do Barcelona contra o Real Sociedad onde o Barcelona não jogou nada. Então reclamou da sorte contra o Real Madrid, mas no outro jogo teve sorte. Então praticamente se anula. E aí o que sobra? Um jogo contra o Shakhtar, um jogo não tão bom contra o Olavés e esse jogo ruim contra o Valecano na casa do Valecano. 1x1. Sinceramente, se a gente analisar o momento, é difícil a gente falar que o Porto está num momento ruim. O Porto vem de três vitórias seguidas, inclusive venceu o Antuérpia dentro de casa. Não vou obviamente dizer que o Porto está passeando em cima dos adversários, mas o grande problema disso daqui é essa cotação do Porto tão alta num jogo onde o Barcelona não vem tão bem nos últimos jogos e que o Barcelona vem um pouco contestado. Esse é o primeiro cenário que a gente tem que olhar. Cotação do Barcelona baixa num momento onde ele não vem tão bem. Qual é o outro cenário que a gente tem que olhar e que a gente não pode ignorar? É o cenário onde o Barcelona leva mais a sério a Champions. É um cenário onde o Barcelona recebeu todas as críticas e vem mais pressionado e talvez jogue contra o Porto com muito mais intensidade, com muito mais vontade mesmo, com a lesão do Gavi, que prejudica bastante a equipe. O último jogo entre as duas equipes, para quem não lembra, foi o Dragão vitória do Barcelona 1x0. O Porto teve chance de empatar esse jogo, mas o Barcelona fez uma boa partida. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em só buscar o momento do Barcelona que é ruim e esquecer que o momento ruim ele mexe no time. A crítica vai fazer o time mexer um pouco mais, principalmente sendo o Champions. Se fosse um jogo do Campeonato Espanhol, o Barcelona vende um mau resultado contra o Vallecano e ele tem que fazer um jogo do Campeonato Espanhol em casa contra uma equipe qualquer da Espanha, a gente pode esperar um Barcelona talvez parecido com o que foi contra o Vallecano, com um pouco de dificuldade, não jogando tão bem. Mas logo em seguida é um jogo de Champions que vale praticamente uma classificação. Em caso de vitória, o Barcelona vai a 12 pontos. Dependendo do resultado do Shakhtar, se o Shakhtar não venceu o Antuérpia, o Barcelona se classifica. Então é um jogo de uma importância muito grande que acaba mexendo com o elenco. Não dá pra gente ignorar esse fato. Um jogo grande de uma competição importante ele tem essa capacidade de mexer com a intensidade do elenco. Então tem esses dois lados pra gente analisar. Um Barcelona em crise, não jogando tão bem como o Chave, mas um Barcelona pressionado, criticado, que pode dar uma resposta contra o Porto. O que eu não gosto é dessa cotação de 1,50. Porque em nenhum dos dois cenários a gente tem uma certeza de que o Barcelona vai ganhar. O cenário número dois, que é o Barcelona aceitando crítica e melhorando, não necessariamente significa que o Barcelona vai ter facilidade. Porque o Barcelona precisa da vitória pra classificar, mas o Porto também. E se a gente levar em consideração o jogo no Dragão, por mais que o Porto não tenha saído com a vitória e o Barcelona tenha jogado bem, o Porto não jogou mal. Uma coisa não anula a outra. O Barcelona jogar bem não quer dizer que o Porto jogou mal. O Barcelona aproveitou melhor as oportunidades. O Porto também teve oportunidades pra poder marcar. Então eu acho que é um jogo pro ao vivo. Não gosto dessa cotação do Barcelona e pra mim, assim como o PSG, assim como o Shakhtar, assim como o Malásio, não acho que é um jogo onde o Barcelona vai ter total domínio da partida. E se tiver pelo estilo do Barcelona que é muito permissivo, é bom a gente ter um pouco de cuidado. Se a gente analisar os últimos jogos por números aqui no nosso PDF de apoio, e lembrando agora se você quiser se tornar membro do canal você pode fazer por Pix, eu ensino isso no vídeo que o Willian vai colocar aqui em cima pra gente, você consegue perceber que os números são muito parecidos. Porto fora e Barcelona em casa, isso levando em consideração La Liga e Liga de Portugal são muito parecidos. Porém, nível de enfrentamento é um pouco diferente. O Barcelona saiu na frente em 71% dos jogos, o Porto nem tanto. Essa agressividade, essa imposição conta bastante. Porém, o primeiro tempo do Barcelona não é um primeiro tempo bom. Não tem mais vitórias do que o Porto, não tem menos derrotas do que o Porto, não marcou mais gols do que o Porto e sofreu mais gols do que o Porto. Então como que eu posso olhar pro Barcelona e pensar algo somente a favor dele? Será que eu não tenho que me cuidar um pouco mais? Lembra do que eu falo? É melhor a gente ser surpreendido do que tomar susto. Postei isso no short não faz muito tempo. Se você não tá acompanhando os nossos vídeos curtinhos agora, acessa o meu canal aí que você vai ver a partezinha de cortes que a gente coloca assuntos curtinhos, né? Tem aqui, tem no Instagram. Eu falei sobre isso. É melhor você ser surpreendido do que tomar susto. Se eu sei que o Barcelona tá numa situação difícil, tá com uma cotação baixa, mas o primeiro tempo do Barcelona não costuma ser bom, eu não preciso me posicionar a favor do Barcelona pré-jogo. Eu posso esperar o jogo começar e ser surpreendido. Nossa, o Barcelona começou jogando muito bem. Controlando o jogo, empurrando o Porto pra trás, se impondo. Fui surpreendido. Porque mesmo sem o Barcelona fazer isso nos últimos jogos, nesse jogo ele tá fazendo. Que bom, posso me posicionar a favor do Barcelona contra o Porto. Agora, se eu tomo uma posição a favor do Barcelona e ele não corresponde, eu vou tomar susto porque eu só tava indo pelo peso da camisa. Porque o Barcelona já mostrou que não costuma fazer um bom primeiro tempo. Então é melhor você ser surpreendido. O segundo tempo já é um pouco melhor do Barcelona. Um pouco não, bem melhor comparado ao primeiro tempo. Mas o segundo tempo do Porto também não é ruim. Tá bom? Então toma bastante cuidado por aqui. O Barcelona marca vários dos seus gols a partir dos 70 minutos. E como a gente tem uma disputa direta por aqui, vale a pena a gente ficar de olho sim nos minutos finais. Talvez tentar buscar aqui uma situação de overlimite nos minutos finais de jogo. Se você é um trader então, muita cautela a trabalhar o Barcelona. Eu não te indico nenhuma posição a favor do Barça pré-jogo. E só entraria a favor do Barcelona se os contra-ataques do Porto não estiverem acontecendo. Já que o Barcelona tem sim um estilo de jogo de proposição, mas é um estilo de jogo permissivo. E se você lembra do jogo do Barcelona contra o Shakhtar nesse estádio, o Barcelona como mandante, você vai se recordar do Shakhtar tendo espaço para contra-atacar a equipe do Barcelona. Se você é um trader por aqui, espera o jogo começar, verifica se o Barcelona tem imposição para poder buscar alguma coisa a favor do Barça. Não indico com essa cotação. Para esse risco de um Porto que pode complicar a vida do Barcelona, no mínimo uma cotação próxima de dois. Se o Porto sair na frente, se, e somente se, o Barcelona conseguir se expor em busca do empate sem deixar espaço, vale buscar uma dupla chance. Agora, se ao se expor o Barcelona cede espaço, eu, principalmente olhando para cá, momento dos gols, ao invés de buscar uma dupla chance no Barça, se o Porto estiver na frente eu buscaria mais um gol, porque o Porto pode matar esse jogo no contra-ataque. Para mim, o Barcelona é mais uma equipe que pode se complicar por aqui. Não seria uma derrota de desclassificação. Agora, se o Barcelona perde para o Porto e o Shakhtar Donetsk vence, vai ser uma situação engraçada na última rodada. Nove e meia da noite, um jogo extremamente decisivo no Campeonato Brasileiro entre Vasco da Gama e Corinthians em São Januário. Corinthians, que parecia numa situação um pouco mais tranquila, vive um drama depois de uma goleada sofrida contra o Bahia. vive um drama. É até difícil de usar esse termo, porque faltando três jogos, uma vitória salva o Corinthians. E os próximos jogos, como a gente já viu, pega o Vasco, que obviamente é um adversário direto e dificílimo fora de casa. Pega o Internacional em casa, mas o Internacional que obviamente tem um histórico ali já com o Corinthians, e pega o Curitiba já rebaixado. Desses três jogos, dá para empatar os três? Dá. É um cenário perigoso? É um cenário perigoso, porque quando você vai para empatar, geralmente você tem mais dificuldade. Se você age dessa maneira, se demonstra claramente que você quer empatar, não sei se vai ser o caso do Corinthians, mas dá para se salvar com três empates. Dá para fazer a pontuação mágica, como fala, a não ser que esse brasileirão seja completamente diferente, mas dá para empatar os três e se safar. Dá para vencer o Curitiba, se o jogo, obviamente, o Curitiba pode mandar esse jogo em outro local, pode levar esse jogo, por exemplo, para Londrina, onde tem mais torcedores do Corinthians, assim como fez o América contra o Flamengo, para tentar, obviamente, numa situação já rebaixada de botar uma grana no bolso. Isso é comum de acontecer. E o Corinthians pode vencer o Curitiba e se safar. Pode chegar em uma situação horrível lá com duas derrotas, mas vencer o Curitiba e se safar. Porém, o Corinthians também pode se complicar, porque os adversários também jogam. Se o Corinthians não vence o Vasco, como a gente já comentou, dependendo do resultado, vou falar só do resultado do Vasco, mas dependendo do resultado do Cruzeiro com o Goiás, eu estou gravando esse vídeo na segunda pela manhã, o Cruzeiro poderia passar o Corinthians, o Vasco, em caso de vitória, passaria o Corinthians, ainda teria o Bahia e o Santos embaixo? Teria, mas já aumenta o clima, fica um pouco mais tenso. E a gente sabe que o time grande ali numa situação complicada parece areia movediça, parece que tudo vai dando errado. É igual o Botafogo. O Botafogo entrou numa situação emocional que você não consegue entender porque o Botafogo não consegue sair daquilo. O jogo contra o Santos, o Botafogo era um favorito que podia se complicar. Mesmo jogando em casa, mesmo que o Santos seja um adversário que briga contra o rebaixamento nesse momento, o Botafogo tinha uma briga com ele mesmo, que é a parte emocional. Isso pode acontecer com qualquer uma dessas equipes que estão disputando contra o rebaixamento nessas últimas três rodadas. Nesse momento que eu estou gravando, o Cruzeiro é que vive isso à flor da pele. O Bahia vende uma excelente vitória contra o Corinthians, aumenta o ânimo, vai pegar o São Paulo agora, o São Paulo que enfrenta o seu ídolo Rogério Senne em todo um contexto. O Santos que vem pontuando toda a rodada, venceu o Flamengo, venceu o Palmeiras, conseguiu empatar com o Botafogo. Olha só, times que estão brigando pelo título, o Santos conseguiu vencer. Se não me engano, o Santos venceu o Grêmio, venceu o Flamengo, venceu o Palmeiras, empatou com o Botafogo. Agora, você olha o Corinthians, o Corinthians vende 5x1 contra o Bahia. Então, o Corinthians, emocionalmente, ele está numa zona ali perigosa. O Vasco, ele pode até não vir de excelentes resultados, apesar de ter vencido o América no último lance, mas empatou com o Atlético Paranaense. Mas a gente tem que lembrar que o Vasco, no meio do campeonato, ele era um time dado como sem nenhum tipo de solução. E o Ramon Dias chegou e resolveu boa parte dos problemas do Vasco. Então, hoje o Vasco, emocionalmente, também é uma outra equipe. Então, o Cruzeiro e Corinthians vivem essa questão emocional um pouco mais à flor da pele. É óbvio, a coisa pode mudar muito nessas próximas rodadas. Cada rodada tem mudado, esse Brasileirão, esse ano. Talvez seja o mais maluco dos últimos anos. Mas, para esse momento, o Vasco chega, emocionalmente, ainda estável e o Corinthians chega bastante abalado, bastante cobrado. Então, provavelmente, o que a gente deve ver nesse jogo é nervosismo, apreensão, necessidade. É difícil demais a gente analisar um jogo como esse e tentar traçar um cenário. Porque envolve muito mais coisa do que só a zona de rebaixamento. Tem muita cobrança. O Corinthians é um time de massa, uma das maiores torcidas do mundo. O tipo de cobrança ali é muito foda, é muito complexo, principalmente depois de uma goleada. Independente se o Corinthians vai jogar contra o Vasco em seu januário ou se vai jogar no Nordeste ou se vai jogar em qualquer outro lugar do Brasil, a cobrança em cima do Corinthians vai ser muito grande. Então, a situação não é fácil. Utilizando o PDF de apoio, vamos tentar utilizar um pouco dos dados, então, para a gente conseguir solucionar esse mistério. Utilizando o PDF de apoio, o Vasco venceu mais dentro de casa do que o Corinthians fora. O Vasco sai um pouquinho mais na frente, são números bem parecidos. Em relação a falhar e marcar e ficar sem sofrer gol, é muito parelho. O Vasco marcou um pouco mais de gol dentro de casa e o Corinthians sofreu um pouco mais fora de casa. A média de gols marcados pelo Corinthians fora não chega a um gol por jogo, mas também o número de gols sofridos não é tão grande. O Vasco já consegue ultrapassar a marca de um gol marcado por jogo em casa, mas também ultrapassa o número de gols sofridos, a média de um gol por jogo. Nenhuma equipe se destaca no primeiro tempo. O Vasco sofre mais gols do que marca. A mesma coisa o Corinthians sofre mais do que marca. No segundo tempo, o aproveitamento do Vasco é melhor com três vezes mais gols do que o Corinthians, porém continua tomando uma quantidade alta de gols. Então, são dois times com deficiência defensiva. As duas equipes ofensivamente utilizam bem a bola aérea para poder marcar os seus gols, porém defensivamente também sofrem nesse fundamento. E eu gosto sempre de salientar num jogo parilho como esse, a bola aérea pode ser muito decisiva. Não são times com características de muitos gols. Tivemos algumas goleadas em jogos do Corinthians, tivemos muitos gols, 4x4 contra o Grêmio, esse agora 5x1 contra a equipe do Bahia, mas são jogos aleatórios, porém pode acontecer. O Vasco teve algumas goleadas que ele conseguiu aplicar, mas na maioria das vezes são jogos truncados. O Over 1,5 aconteceu em apenas 41% dos jogos do Vasco em casa, o 2,5 em apenas 35%, já o Corinthians 2,5 em apenas 41% dos jogos fora, já o Over 1,5 acontece com um pouco mais de frequência. Se você é um trader por aqui, não dá para utilizar o último resultado para crucificar uma equipe ou outra. Mesmo o Corinthians vindo de uma goleada, não quer dizer que o Corinthians vai fazer um péssimo jogo contra o Vasco. E mesmo o Vasco jogando em casa com o apoio da torcida, não quer dizer que o Corinthians não possa conseguir um bom resultado. Então sim, eu acredito que o Vasco ele é um pouco favorito, eu concordo com as cotações, mas eu tomaria muito cuidado ao fazer qualquer pré-julgamento que me faça abrir uma posição antes do jogo. Não acho legal. Acho que esse jogo pode ser um pouco mais truncado, um jogo mais pegado no meio campo, pode ser um jogo de troca de superioridade e essa troca de superioridade pode apresentar para você oportunidade de trabalhar contra uma equipe, depois fechar a posição, trabalhar contra outra, não tem problema. Você pode trabalhar contra as duas equipes em momentos distintos do jogo. É o que provavelmente eu vou fazer se eu tiver a oportunidade. Se você é um panter por aqui, pensando nos últimos jogos do Vasco dentro de casa, onde ele perdeu apenas para o Internacional, dá para a gente pensar em alguma coisa numa dupla chance do Vasco. Eu gosto, acho que é interessante. O Vasco tem mostrado um poder de reação muito grande. Chegou a estar na frente do Cruzeiro, tomou a virada e foi buscar com uma jogada muito bem trabalhada de bola parada com o País. E essa bola parada vai ser importante contra o Corinthians. Dá para pensar no mercado de gols? Se for para trabalhar a favor de gols, sim. O undergols eu não vou te indicar até porque das últimas vezes que eu falei inclusive no jogo do Vasco contra o Cruzeiro, no jogo do próprio Corinthians contra o Bahia e essas equipes coincidentemente estão se encontrando. Foi um desastre. Então eu prefiro nem te indicar jogo under. Se for para trabalhar a favor de gols, eu prefiro que você espere o segundo tempo. Porque se a gente chegar no segundo tempo com o placar desempatado, Corinthians vencendo por 1x0 ou o Vasco vencendo por 1x0, se o time que está na frente não estiver buscando contra-ataque, eu não vou me posicionar a favor de gols porque é uma vitória extremamente importante. São três pontos importantíssimos. Então é provável que a equipe que está na frente escolha segurar o placar do que propriamente contra-atacar. Se o jogo tiver 1x0 mas a equipe que está na frente quiser contra-atacar, aí pode ser interessante buscar um mercado de gols no final. E se o jogo tiver 0x0 mas estiver muito aberto, também vale a pena. Lembrando que o Vasco marcou 35% dos seus gols depois do minuto 70, depois dos 25, 30 minutos do segundo tempo. O Vasco também tem sofrido nesse momento. e lembrando que o Corinthians sofreu 30% dos seus gols depois do minuto 80. Então para você que quer trabalhar a favor de gols, esses minutos finais podem ser interessantes até porque a cotação vai estar bem mais favorável. Dos jogos extras que você pode ficar de olho, no campeonato do Egito o líder Awali enfrenta o Smoha. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se não for, por favor me ajude para eu aprender. O Awali já está cumprindo seus jogos atrasados e já assumiu a liderança e a tendência é que o Awali vá em busca de mais um título por aqui. Vale a pena ficar de olho. Na Liga dos Campeões o jogo do Milan com o Dortmund o primeiro jogo foi horroroso, foi 0x0, xoxo, truncado, muito fraco. Então se for para trabalhar nesse jogo utilize a leitura de jogo, sem viés. A necessidade sim é maior do Milan do que do Dortmund mas o Dortmund já conseguiu vitória fora de casa contra o Newcastle. Então é um jogo que pode ser interessante mas cuidado ao criar tanta expectativa. Outro jogo que pode ser muito interessante e é muito importante é o Final contra o Atlético de Madrid e esse pode até ser um jogo para gols. Até coloquei aqui uma tendência de overgols porque o estilo do jogo do Atlético de Madrid ultimamente tem sido muito muito agressivo com os laterais muito avançados e tem permitido ao adversário também criar muito perigo mas permite para o Atlético criar várias oportunidades de gols então é um jogo que tem sim uma característica boa para a gente trabalhar a favor de gols. Nos jogos extras dos extras temos a FC Champions League cedinho sete horas da manhã o Yokohama Marinos enfrenta o Incheon e esse é um jogo de classificação direta de confronto direto Yokohama tem nove pontos no mesmo grupo aqui do Shandon Taisha temos o Al-Hilal também nessa mesma confedição enfrentando uma equipe num confronto direto as duas equipes com dez pontos na terceira divisão da Alemanha o Freiburg 2 enfrenta o Hallescher duas equipes lá embaixo na tabela curioso né porque o Freiburg chegou a ser praticamente o campeão no ano passado na terceira divisão ficou acho que em segunda ou terceira mas não pôde subir obviamente a segunda equipe não sobe para a segunda divisão ela fica na terceira e cedeu vaga para o Wiesbaden que acabou vencendo o Arminia no playoff e temos o Young Boys contra o Estrela Vermelha aqui é um jogo de busca por Europa League confronto direto tá imaginando que as duas equipes vão perder os seus últimos jogos e o Estrela Vermelha pega o City em casa e o Young Boys visita o Leipzig na Alemanha é muito provável que as duas equipes não consigam pontuar então esse é um confronto que vai definir vaga na Europa League provavelmente então vale a pena ficar de olho também vou ficando por aqui muito obrigado pela sua companhia não esquece de deixar o like no vídeo que me ajuda muito não existe cesta de 10 pontos então vai devagar juízo e a gente se vê amanhã e aí Se inscreva no canal.